A viagem em família já está com a data marcada? Faça uma revisão de viagem na Fred Pneus e garanta ofertas exclusivas! Pneu Goodyear Aro 14 para Corsa, Fiesta, Palio, K, Uno e outros modelos por apenas 12 vezes de R$ 29,90! E pneu Goodyear Aro 16 para Corolla, Focus, Civic, Golf e muitos outros por apenas 12 vezes de R$ 35,90! Vem já pra Fred! Aqui não precisa agendar horário! Não compre pneu sem antes passar na Fred! Pensou Auto Center? Vem pra Fred Pneus! Vem pra Fred!